Música 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 Caralho Ceci Fudeu Ainda bem que foi você E não eu Música Opa Tu é cego Pegou véi, fudeu Se levanta baiano Música Vem mim, mano, eu to vivo ainda Aí Caralho, bem que eu desconfiei que a cerca tinha um pé véi Música 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 Pô, o bicho é diferenciado, rápido virado na desgraça Música Música GANATA Música 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 Isso stark Entra Música Vão acabar te chamando de hack, moleque. Olha que lugar insano. Vamos prestar muita atenção porque é difícil, tá? O que é fazer? E tem que fazer muito rápido. Opa, vou jogar só algum gelzinho aqui. Já avistei que tem um cara vindo aqui, mano. Calma aí, velho. Não vai dar, mano. Primeiro eu vou ter que dar um câncer de pulmão nesse cara aqui, ó. Calma, câncer de pulmão, de graça. Ai, mano, câncer de pulmão já foi dado, velho. Já botou um gelzinho aqui, mano. Você vai colocar o outro aqui com apenas dois gel, mano. Você vai levar a squad, moleque. Olha isso, mano. Já deitei um aqui, mano. Minha equipe já tá indo pra vala, mano. Olha só. Vai correr, a equipe é tomando esse coelho de pulmão. Já era, mano. Você vai cair aqui em cima na casinha do Harry Potter. Olha o primeiro aí. Segura o door flex, moço. Segura o tipiro. Olha que o pai tá bravo. Cadê o último, mano? Cadê o último? Eita. Toma, toma, toma. Toma esse amortizinho aqui que o pai é chato, mano. Ai, mortalzinho. Depois que você aprender isso aqui, mano, vai ficar muito fácil pegar desafiante no CS ranqueado, moleque. Põe atenção desse coração, mano. Vai chegar bem aqui, mano. Vai colocar uma gel bem aqui. A outra gel aqui formando uma escada. Vai chegar bem aqui, mano. Vai trepar na cabecinha da gel. E vai trepar na cabecinha do cimento. E vai arrastar o tabaco até lá em cima, mano. Compartilha, mano. E me segue porque tem vídeo de truques e bugs todos os dias, moleque. Olha a visão daqui, mano. Daqui de cima, mano, se você for um camper lindo, mano, você vai ficar daqui de cima passando as informações da squad. Onde tá aqui pros seus amigos, mano. Em geral, vai amassar. Olha que boa, moleque. Ai, eu gosto de dar na cabecinha. Comenta aí, mano. Me segue, moleque. Deixa o coração aí, desgraça. Deixa o coração aí, desgraça.